O da guarda municipal e de escolas. O prédio da prefeitura também foi alvo dos funcionários da COSERN. Por nota, a prefeitura admitiu que esteve em atraso decorrente da frustração de receitas, com as quedas na arrecadação e o consequente aumento no déficit orçamentário mensal, que tem comprometido o planejamento orçamentário da gestão. Também fomos informados que o prefeito Túlio Lemos esteve presencialmente na sede da empresa em Natal, hoje, para realizar a negociação que foi prontamente atendida. E dentre os pontos acertados, ficou o compromisso de religação da energia nos pontos onde houve a suspensão do serviço.